26 de fevereiro de 2020, é registrado no Brasil o primeiro caso do mais novo tipo de vírus, uma doença caracterizada por provocar uma forte pneumonia nos humanos, descoberta então em Wuhan, na China. Semanas mais tarde, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decreta estado de pandemia. No dia 20 do mesmo mês, é decretado o estado de calamidade pública no Brasil. O país se isolou para fugir do mais novo vilão, coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou hoje 13 casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. 16 suspeitas já foram descartadas. E o governo da China se comprometeu a ajudar na retirada dos brasileiros que estão no país. A classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo, a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. Então, tem sim, tem um caso suspeito, é um caso assim, vamos dizer, fortemente suspeito, porque nós temos já um resultado positivo de um laboratório local que não está validado ainda pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, a gente encaminhou a amostra para validação hoje. Então, para nós, da vigilância, ele entra como um caso suspeito no momento, porque só vai valer e vai confirmar esse caso se tiver a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de saúde pública de referência nosso. As ruas ficaram vazias, o comércio fechou as portas, esconder o sorriso e higienizar as mãos, além de obrigatórios, viraram hábitos de sobrevivência. Durante muito tempo, ela não pôde sair do rosto, mas agora o uso da máscara deixou de ser obrigatório. Porém, o medo deste vilão chamado Covid-19 faz com que muitas pessoas usem em locais como este, abertos. Sérgio, você falou para mim que você já teve Covid, como é que foi? Dor no corpo, não comi nada, deu diarreia, tudo isso aí. Você teve quantas vezes? Uma vez. E agora você está usando máscara, por quê? Não é obrigatório mais, mas por que você decidiu usar? Para prevenir, né? Estar de novo voltando, né? Prevenir. Você tem medo? Eu tenho medo, porque é ruim, né? O que você faz para se prevenir contra? Você usa máscara, o que mais? Uso álcool gel. Álcool gel na mão, tudo isso aí. E a carteirinha de vacinação está em dia? Está em dia. Quarta dose, tomei a quarta dose. A liberação aconteceu em abril deste ano, com as exceções. Porém, o acessório não saiu de cena, principalmente para o público de risco, os idosos, como o seu Júlio César, que tem 72 anos e com todos os cuidados vem driblando a doença. Seu Júlio, o senhor teve Covid? Não. Por enquanto, não. Como o senhor se cuidou para fugir da doença? Máscara e remédio. Sempre tomando o remédio. O senhor se cuida bem? Muito bem. O senhor tem medo da doença? Tenho. Por quê? Ah, porque dá e mata. Isso é sem recurso. O senhor acha que o Covid agora, ele é só uma lembrança do passado ou não? As pessoas precisam se cuidar? Continua. Se aprivina, porque continua. Não adianta andar sem masquinha, porque, ó, é perigoso. E agora, uma outra coisa aqui para te perguntar. O senhor está usando a máscara? O senhor está com a carteirinha em dia? Estou. Estou com a quarta vacina. Quarta vacina e a vacina gripe junto. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Dois anos e cinco meses se passaram. E desde que o vírus chegou aqui no Brasil, fez mais de 684 mil vítimas fatais. Números que até despencaram. Porém, as mortes ainda continuam. Com isso, a prevenção também precisa seguir em frente. Se do Covid-19, você ainda tem a preocupação? Lógico. Eu acho que ela é uma gripe. Uma gripe forte. Você pode ver que a vacina, ela ajudou demais da conta. Se não fosse a vacina, nós tínhamos hoje quase 2 milhões de pessoas mortas que vêm a óbito. Então, hoje, se não fosse a vacina, ela vem mais leve, né? Então, você pode ver que o quadro de UTI não está grande mais. E nem enfermaria. O pessoal se trata em casa. Mas nós devemos higienizar a mão, passar álcool no nariz, na mão. Não passar a mão em corrimão. Ter a preocupação. Porque essa doença veio para ficar. Você teve Covid? Não, não tive. Mas na minha família tudo teve. Eu não tive. Não sei se tive, né? Eu já tomei a quarta dose e me preocupo muito. Eu estou sem massa porque a maioria está sem massa. Mas, por exemplo, se eu for entrar no fórum, se eu for entrar numa farmácia, num pronto-socorro, na farmácia, eu tenho que usar massa. Não entra. A vacina que nós temos no momento é o isolamento. Então, é evitar o contato com as outras pessoas. É o que a gente tem. Todo o conhecimento que se chegou até agora, nesses poucos meses de estudos do coronavírus, o que a gente tem é recomendar o isolamento. E quanto melhor a gente fizer esse isolamento, menos casos a gente terá e menor chance de ter colapso no sistema aqui em Mococa. E quanto melhor a gente fizer esse isolamento, a gente terá e menor chance de ter colapso no sistema aqui em Mococa.